Leiam porque é gostoso, então essa ideia não moralizante, não didática, não pedante do livro como uma coisa prazerosa é uma coisa que eu notei aqui nesse evento que a gente está vivendo e não tenho notado em outros lugares. A 14ª Jornada Nacional de Literatura e 6ª Jornadinha já tem encontro marcado para 2011, de 22 a 26 de agosto. Jornadas Literárias, 30 anos, promoção Universidade de Passo Fundo e Prefeitura Municipal de Passo Fundo.